O passado já querem, estão a cobrar o quê? Estão a seguir. Faila de Lobolo. Vamos lá, Júlia Duarte. Júlia Duarte que surpreendeu todos os internautas. Ela postou o seu... Eu acho que não é sugar daddy, né? O seu parceiro. O seu parceiro, não é sugar. Exatamente, acho que é o pai da filha dela. Eu penso que seja o pai da dúvida, sim. Exatamente, nós estivemos aqui a falar que os artistas não postam os seus parceiros. Acho que ela ouviu o nosso conselho e decidiu postar o seu parceiro, né? Acho que estava aí, umas vibes na praia. Então, felicidade para ela. O que tu achaste do parceiro dela? Olha, eu achei ele bem gato, bem bonito, sério. Hermínia, o que achaste do namorado da Júlia Duarte? Eu achei ele gato. O meu realizador diz que parece General Música, mas é de elas. Eu acho que o Idélcio queria estar no lugar dele. Idélcio, só pode ser de elas. Ele está aí um shake com... Eu acredito, também tem... Ele está armado em shake, estão ali na praia. Parece ser praia, né? Por causa da terra, não é? Tem que ser homem mesmo, para estar com a Júlia Duarte, não... Tem que ser homem para estar com a Júlia, tem que ser homem para estar com a Jujô todinho. Eu também... Mulheres como estas, precisam de homens concujantes. Não um cojinho, hein? Estar bis na Júlia Duarte, não vai dar certo. Ah, aí já não, aí já. Já é outra coisa, hein? Não, o Lloyd também está bis na Kim Biba. Chumbaro, chumbaro.